Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer Você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também Você quer brincar na neve, não tem que ser com um boneco Vai embora, Ana Tudo bem Você quer brincar na neve, de alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até com os quadros das paredes já falei Firme aí, Joana É meio solitário, tão vazio assim Só vendo o relógio andar Elsa Por favor me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Mas espero por você Me deixa entrar Só temos uma outra O que vamos fazer? Temos que decidir Você quer brincar na neve Você quer brincar na neve E não esqueça O que você acha Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal